Nessa reta final, vão descer ao inferno, vão lhe tirar tudo, o mérito, o esforço, o suor. Nessa reta final, vão querer nos intimidar, vão tentar nos humilhar, vão tentar roubar o que é nosso. Somos mais de 8 milhões e estaremos todos gritando juntos, pois quem é cruzeiro nunca caminha sozinho. Mas agora é diferente. Não queremos mais que vençam por nós. Queremos que vençam por vocês, pois vocês também merecem. Pela caminhada, pela desconfiança, pela vontade dos adversários em diminuí-los, pela dedicação, pela união. Não joguem por nós, joguem por vocês. Pode até temer, mas assim também se faz um corajoso. Corra mais no campo pelo teu colega. Lute mais forte nesta batalha pelo seu companheiro. Se esforce mais por aquele que diariamente te coloca pra cima em um momento difícil. Pelos seus filhos, pelos pais, pelos irmãos, esposas, pela sua família. Esses são quem merecem te ver vencer, junto com mais 8 milhões de enlouquecidos. Corre mais um quilômetro. Sua mais uma gota. Mostra a tua cara de lutador mais uma vez. Coloque os adversários em seu lugar. Aqueles que no fundo temem sua força. faz isso por você. Crie em seu gol uma barreira invisível que nada ultrapassa. Aponde no gol adversário, uma lança que tudo perfura. Sua, corre, grita. Este título será teu. Eles vão se curvar. E no fim, nós que sempre estaremos na torcida, nós vamos poder dizer, vocês são os nossos campeões. No fim, você vai olhar pro mar azul a sua frente e dizer, conseguimos. Agora, luta. Mostra a tua raça. Mostra a tua ambição. Luta. O campeão é você. Não deixe que levem o que é seu. Se defenda. Se levante quando cair. Sacode a poeira. Grava com força os cadarços da sua chuteira e corra em direção ao que te pertence. Porque você tem que querer mais isso do que eu. São Paulo tem mais time. Ó, o São Paulo não tem mais elenco pro Cruzeiro. Mas tem mais time. Muito difícil tirar esse título do Cruzeiro. Ah, mas não é cedo ser isso? Eu acho que não é cedo, não. Bolão pro Ricardo Goulart. Botou na frente e pra esquerdo.